Oi pessoal, é mais uma dica de ouro aí da RV. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre como marcar o carro, fazer uma divisória na peça, para que você consiga calcular o tempo do defeito e ser mais justo com o cliente na questão do orçamento. Agora, eu só esqueci de um detalhe, toma cuidado com o que você marca o carro, tem gente que usa fita crepe, para colocar fita crepe fazendo divisória, não é legal, você vai perder muito tempo e vai deixar cola sobre, vai deixar resíduo sobre a superfície. Outras pessoas utilizam pincel comum, mesmo a base d'água, por que eu estou fazendo esse vídeo em uma peça de treinamento e não no carro? Porque corre o risco, corre o risco, dessa marca não sair 100%, às vezes você está trabalhando no sol, riscou lá, marcou, fez lá a divisão do trabalho que você está fazendo, né? Para que você consiga desenvolver o trabalho, conforme foi explicado lá no vídeo. Depois de duas, três horas que você está fazendo o trabalho, você vai apagar aquela marcação. E, de repente, você descobre que a tinta penetrou no verniz, principalmente quando você estiver fazendo um trabalho em uma peça que não seja original. Outro recurso que é bem comum também, que eu já vi pessoas usarem, são esses tipos de pincéis marca texto. A mesma coisa, eles têm solvente e também vão penetrar no verniz. Lembrando que o original é bem mais resistente, mas não é viável fazer esse tipo de dica, nem no original, quando você utiliza as ferramentas erradas, que são pincéis, vários tipos de pincéis, ou fita crepe mesmo, porque fita crepe vai te atrapalhar o trabalho, né? Fica uma coisa meio antiprofissional. Agora, o correto, qual que é o correto? Usar esse tiro que foi fabricado e projetado para as montadoras em áreas de inspeção de qualidade. Então, na fábrica, o carro, conforme está sendo processado, o pessoal de específica qualidade utiliza esse tipo de lápis. Tem ele branco, azul, amarelo. Eu gosto mais do amarelo e do laranja. Tem preto, tem várias cores. Mas eu acho que o amarelo e o laranja se encaixam em praticamente todas as cores e permitindo enxergar o que eu posso. Esse lápis... Eu posso fazer a divisão do trabalho. Para calcular o tempo, como eu havia tido na dica anterior. E esse lápis não prejudica a pintura, nem a original, nem a repintura. Isso é um lápis profissional. Essa foi mais uma dica de Older e Mary Golden. Continue acompanhando nossos vídeos. Estaremos lançando aí um, dois ou mais vídeos por semana. Obrigado a todos que estão curtindo o nosso trabalho. Tchau. 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 Tchau.